Boa noite gente, sejam bem-vindos. Hoje a entrevista é com a Carmela Montanari, a que fez a Maria Cecília, né, então hoje vamos conversar um pouquinho com ela. Vamos entrando, boa noite, quem tá entrando, Rosângela, Ariadna, Graciele, Rafael, boa noite, sejam bem-vindos, Pedro, sejam bem-vindos, daqui a pouquinho, seja bem-vindo, Tata, seja bem-vindo, Elielson, boa noite, daqui a pouquinho já vamos começar a live. Boa noite, Fael, boa noite. Vamos aguardar aqui, daqui a pouquinho ela já está entrando. Boa noite, Douglas, Leandro, Diogo. Hoje é com a Carmela Montanari, a que fez a Maria Cecília. Boa noite, Fred. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, Thalita. Elayne, Liddy, Diogo, Diego, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco já está. Vamos lá. Boa noite, Rafael, Roberto, boa noite, Pathy, Novaes, boa noite, Wagner, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos entrando para a live. Daqui a pouquinho a Carmela está entrando e nós vamos começar já. Boa noite, Júlia, Aparecida. Seja bem-vinda à live de hoje. Hoje é com a Maria Cecília, a Carmela Montanari. Boa noite, Adriano, boa noite, Alisson, Samir, boa noite, Rômulo. Boa noite, Lu e Carlos. Vamos lá, galera, vamos entrando. Compartilhe com os amigos. Boa noite, Rui. Boa noite, Melo. Boa noite a todos. Fabiano, Lidiana, Flávio. Boa noite, Nath, boa noite, Alícia. Seja bem-vindas. Mais uma live da página. Vamos esperar a Carmela aí. Boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite, Alisson. Boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem, você? Como você está? Estou vendo o seu rosto pela primeira vez. Então. Pois é. É que o nome Chiquititas é tão amplo, né? Que eu não sabia nem com quem que eu ia conversar. Como você se chama? Eduardo. Oi, Eduardo. Prazer. Finalmente aconteceu o encontro, hein? Que legal. Pois é, né? E aí eu que escrevo os convites, viu? Ah, entendi. Muito bacana. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que te agradeço. Hoje eu tive um dia, assim, rock'n'roll. Estou trabalhando desde as sete e meia. Atrazei um cadinho, mas cheguei a tempo, né, Eduardo? Então, eu cheguei. Era sete e cinquenta e nove. Bata, deixa eu correr, né? Senão o Carmela está me esperando. E cadê? Estou aqui, estou aqui. Então, vamos começar, então, né? Bora. Pra começar, conte um pouquinho sobre a sua carreira, como você iniciou aí na carreira artística. Eu, é assim, eu comecei muito nova no teatro e eu tenho uma peculiaridade que eu morei muitos anos fora do Brasil. Eu saí do Brasil com quatro anos e voltei pro Brasil com 21 anos. Então, a minha vida inteira foi de uma estrangeira, né? Porque eu era brasileira em algum país. E a minha mãe sempre teve uma... Ó, entrou uma pessoa. Oi. É outra DN. Oi, oi. Tudo bem? Oi, oi. Tudo bem? Como você chama? Meu nome é Isadora. Sou administradora do grupo também. Bom, o que eu estava contando é que eu geralmente era estrangeira nos lugares onde eu morei. Morei em seis países, né? A minha mãe é antropóloga, então, em função do trabalho dela, eu tinha esse deslocamento. E eu, desde que eu me lembro que eu comecei a falar, que eu comecei a me comunicar, eu lembro que eu já dizia que eu queria ser atriz. Então, em vez de pedir boneca, eu pedia peruca, eu pedia batom, eu pedia maquiagem. Eu queria coisas que eu pudesse expressar, de alguma forma, aquilo que eu estava sentindo, né? De alguma forma, me expressar. E ali, a minha mãe, percebendo essa minha necessidade, sempre me colocou em aulas de teatro em todos os países que eu morei. Com dez anos, eu comecei a fazer peças que já eram profissionais. Portanto, eu tenho quase 30 anos de carreira no teatro. E quando eu chego em Buenos Aires, ali por volta dos 15 anos, eu começo a estudar teatro e terminar a escola. Quando eu termino a escola com 17 para 18 anos, eu vou lá tirar meu DRT, né? O registro profissional. Eu já estava fazendo alguns trabalhos, estava me formando em cinema também. E eis que um dia me chamam para um teste em português. Eu falei, nossa, o que será em português? Que estranho. Mas tudo bem, fui lá fazer. Era uma coisa, assim, super blindada. Ninguém dizia o que que era. E aí, eu fiz o teste. E quando eu terminei, eu fiquei com a sensação de que eu não tinha ido muito bem. Porque eles não disseram, nossa, parabéns. Nada disso. Eles simplesmente disseram assim, a gente te liga. E aí, dois meses depois, já me ligam dizendo que eu era a Maria Cecília de Chiquititas, que já era um super sucesso na Argentina. E foi assim que eu entrei para a televisão. Foi o meu primeiro trabalho em televisão. Eu tinha 19 anos. Que legal. E você chegou a fazer cinema também? Fiz muito cinema. Bom, lá eu me formei em cinema. E dentro desse setor mais que era de estudante de cinema, você faz muito cinema. Porque você fica sabendo dos testes. Então, você vai entrando. Então, lá em Buenos Aires, eu cheguei a fazer algumas coisas. Aqui no Brasil, eu já fiz longa-metragem. Já fiz série para TNT. Já fiz várias coisas. Já fiz algumas coisas na Globo pequenas. Fiz uma ou outra coisa na Record. Fiz pícara sonhadora no SBT. Fiz algumas coisas. Mas o que me trouxe mais para a televisão foi quando eu entrei para um canal chamado Wii. Sabe o Wii? E, entre o temas é um E? Que é uma exclamação. Ah, sim. Um canal americano. Eu entrei lá para fazer um programa de moda que chamava E-Fashion Weeks. E acabei ficando. E ali eu ficava temperando entre o teatro e o conteúdo de moda que eu gravava lá. Então, eu fiquei muitos anos na televisão, mas mais como apresentadora, como repórter de moda, de conteúdo de moda. Muito mais voltada para isso do que atuando na TV. Então, o que eu fazia? Eu era atriz de teatro e aparecia na TV como apresentadora. Só que era um conteúdo que, na época, era muito fechado. Porque não era todo mundo, na época, que tinha TV a cabo. Foi bem ali nos anos 2000, 2005, 2006. A TV a cabo ainda era algo, assim, não tão acessível. Hoje em dia, praticamente, todo mundo tem. Então, assim, era uma coisa que era mais vista lá fora. Eu falava mais com o mercado latino-americano. E, enfim, depois eu fiz um programa, cheguei a fazer um programa na Band, um programa na CESA. Passou essa fase, eu simplesmente, com toda a minha bagagem de moda, eu fui migrando para a consultoria de imagem, que é o que eu faço hoje. Muito bacana. Começou cedo, hein? Comecei, comecei. Eu trabalho bastante desde sempre, porque, geralmente, quem trabalha com arte, geralmente é um chamado, né? Com certeza. Pode seguir aí, Isa. É, vou fazer outra pergunta aqui, que tem bastante perguntas, hein? Tá. Na sua infância, adolescência, você viajou para muitos países? Como se deu isso? Quais idiomas você fala? Como é que foi tudo isso para você? Sim, eu falo cinco idiomas. Aprendi na raça, na raça, tendo que chegar no país e falar. Não foi mérito de aprender na escola de inglês. Não foi isso que eu fiz. Tinha que chegar e tinha que falar. Com quatro anos, eu cheguei em Washington, capital dos Estados Unidos, e fala aí, minha filha. E assim começamos o rolê. Então, depois disso, eu fui migrando para... Cada país que eu chegava era... Tinha que começar do zero. Às vezes, era uma língua diferente, às vezes, eram amigos diferentes, e assim eu fui me adaptando. Mas o saldo hoje... O saldo hoje, 2021, cinco idiomas. Nossa, bacana. Sim. E isso te atrapalhava de alguma forma na fase da infância? Como é que foi para você? Era, às vezes, complicado? Cada hora estar em um país... Não é fácil. Um método diferente, né? Não é fácil. Todo mundo, hoje em dia, olha e pensa, nossa, que bagagem interessante. Nossa, quanta experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem está vivenciando isso, não é fácil. Porque você... É que, na época, hoje em dia, isso se fala com muito mais facilidade. Mas, na época, não existia nem a palavra bullying. Não existia. Então, uma criança ser maltratada na escola era normal. A gente era maltratado. Eu não sei a idade que vocês têm, mas era legalizado ser maltratado na escola. Então, assim, até eu ser aceita, eu tinha que derrubar muitos muros, né? Então, para mim, foi muito difícil. Porque, por exemplo, por mais que eu soubesse falar espanhol, quando você muda de um país para o outro, por exemplo, da Espanha para a Argentina, que foi uma coisa que eu fiz. Eu cheguei na Argentina falando como uma espanhola. Nossa, me fritaram no primeiro dia de escola. Me fritaram, porque eu falava como uma espanhola. Mas eu não era brasileira, mas que história é essa? Então, assim, é uma montanha russa de adaptação. E, ao mesmo tempo, tirando sempre o lado bom das coisas, porque eu, como uma boa ariana, gosto muito de sempre ver o copo cheio, eu sempre penso assim, isso te dá um traquejo de vida, te dá um olhar para a vida muito flexível e de muita facilidade de adaptação. Então, eu sempre gosto de olhar pelo lado bom. Hoje em dia, eu sei que eu tenho uma bagagem limpa, mas, para vivenciar, eu passei maus bocados. Isso eu confesso. Ah, imagino. Sim. Então, você sofreu, talvez, um preconceito? Já sofri bastante preconceito, principalmente quando eu morei na Europa. No final dos anos 80, 90, as pessoas não sabiam. As pessoas achavam que, no Brasil, as pessoas andavam penduradas em cipó. Mais ou menos isso. Aí, eu falava, o Brasil é o oitavo país mais industrializado do mundo. Aí, eles, oi? Não tinha ideia, entendeu? O mundo, antes da globalização, era muito diferente. Então, a gente tinha que passar, tipo assim, que nem facão no mato para conseguir as coisas. Hoje em dia, se você dá um Google, você entra numa rua no Brasil. Você consegue entender como o país funciona. Mas, na época, não. Então, realmente, não foi fácil. Realmente, não é fácil mesmo. Não, não é. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Tá. Vou fazer uma aqui, Edu. Você também é apresentadora. Fale um pouco sobre isso. Isso. Eu comecei muito sem querer. Eu fiquei sabendo que tinha uma oportunidade para entrar nesse programa de moda que eu estava contando para o Edu um pouquinho antes quando eu comecei a falar. Eu entrei nesse programa meio como o cavalo azarão, assim, e muito nessa coisa do ator que finge que sabe tudo. Porque não é que eu era apresentadora, mas eu dizia que eu era e daí eu falava assim, ah, depois eu finjo o que eu sei. Porque o ator, você finge que é alguma coisa, né? Você dá um jeito disso, você dá um truque ali. Então, eu comecei meio assim e no final das contas eu fui me dando tanto bem. Eu entrei para fazer uma semana do programa, que era só o São Paulo Fashion Week, a semana de moda de São Paulo. E fiquei oito anos. Então, assim, eu entrei e vamos dizer que assim, o ofício também entrou em mim. Ou seja, eu me incorporei e o ofício me incorporou. Eu acho que eu, essa coisa de, esse traquejo que eu tenho de lidar com tantas pessoas diferentes que eu absorvi durante a vida, ele me foi muito útil quando eu estava ali na coisa de entrevistar, de ter jogo de cintura. Às vezes você pega uma pessoa mal-humorada, às vezes você pega uma pessoa que não está num dia bom, você tem que fazer o negócio acontecer. Então, assim, eu acho que eu consegui levar bastante da experiência que eu já tinha de vida para dentro do programa. Ah, legal. E você sente falta de apresentar? Não muito. Não muito. Eu fui, todas as fases da minha vida tiveram um alto nível de intensidade e entrega. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz num mergulho muito profundo. Portanto, eu não crio nenhum tipo de nostalgia com nenhuma fase da minha vida, porque enquanto eu estive vivendo essa fase, eu estava absolutamente inteira. Então, eu não... Como eu estava ali totalmente entregue, vivendo todas as mazelas e todos os milagres diários daquele ofício, eu não... Quando termina, eu termino. Tipo, ah, acabou isso. Agora eu estou indo para outra coisa. E nesse momento, como que eu faço? Eu tenho resultados humanos muito visíveis, né? Na minha consultoria, eu de fato consigo mudar a vida das pessoas. Então, a minha realização pessoal é muito grande. Então, eu não... Eu, graças a Deus, não consigo sentir saudade de nenhuma fase, porque todas elas foram boas, importantes e intensas. Olha, entrou meu sobrinho e entrou minha irmã, gente. Ah, é? Sejam bem-vindos. Minha irmã, meu sobrinho. E o Max, meu sobrinho. Aqui também já entrou gente da minha família, já que eu já vi. É mesmo? Que legal. Pode seguir, Zé. Boa. Você falou até um pouco, né? Já até respondeu essa pergunta aqui, mas se quiser falar mais, fale um pouco sobre o seu trabalho, como coach, especialista em autoestima. Sim. Então, foi isso. Eu passei tanto tempo na moda que, de alguma forma, eu queria ensinar para as pessoas que a moda não era algo rígido ou superficial ou bobo, que a moda tinha algo lindo, que era contar sobre umas histórias através da roupa, de se comunicar através da roupa. Então, eu comecei muito assim, de formiguinha, atendendo amigos, atendendo vizinha, né? Comecei assim como quem não quer nada, até que eu atendi uma amiga minha, que é uma grande atriz aqui de São Paulo, e a vida dela fez assim, tipo, funcionou demais o meu trabalho. e ali eu falei, olha, acho que isso aqui tem potencial. E aí, comecei a voltar mais minha energia para esse trabalho e as coisas começaram a dar tão certo e a agenda a lotar e aí começaram a vir outras oportunidades e os clientes dizendo, nossa, você mudou minha vida, nossa, que incrível, nossa, eu estou me sentindo completamente diferente, nossa, eu estou realizando as emoções. Aí eu falei, gente, achei, finalmente eu achei algo aonde eu consigo usar toda essa experiência, como se fosse todos os vagões desse trem, eu finalmente consigo usar de uma forma generosa, que é ajudando as pessoas. Então, assim, eu não deixo de ser atriz, porque eu faço, gente, eu sou atriz desde os 10 anos, né? Então, assim, não sei, isso nunca vai sair de mim. Então, eventualmente, outro dia eu fui gravar um negócio para a Natura. Então, eventualmente, eu faço ainda trabalhos de atriz, porque isso não vai sair de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto absolutamente realizada e não sinto que me falta nada exercendo a consultoria de imagem que eu faço. É uma opção muito bonita também, né? É, é muito legal. É muito legal. Para outra pergunta, fale sobre o método Inside Out. Então, é isso que eu estava contando. É um trabalho que cuida bastante do interno, é Inside Out, que em inglês significa dentro e fora, né? Então, é cuidar do... Eu descobri, por experiência, que você só vestir a pessoa de roupa da moda não serve muito. Que a pessoa, daqui seis meses, enjoou da roupa e acabou o seu trabalho. Ah, mas eu aprendi que isso combina comigo. Beleza, mas assim, no ferigir dos ovos, a vida da pessoa não muda tanto. Mas o que muda é a pessoa cuidar do interno, né? Cuidar do amor próprio, cuidar das emoções e depois se vestir traduzindo isso na roupa. E isso sim muda a vida de alguém. Então, por isso que o método chama Inside Out. É dentro e fora. Você é coach de alguns artistas. Fale um pouco sobre isso. Como é que é pra você ser coach de artistas? É natural porque são pessoas da minha convivência. Então, assim, da mesma forma, por exemplo, se você é engenheira e você, do nada, começasse a fazer bolo, por exemplo, vários clientes seus seriam engenheiros, certo? Porque você começou um business novo e você tem muitos amigos na engenharia. E é a mesma coisa comigo. A minha convivência, eu sou casada com atores. A minha convivência de anos atrás são com atores porque, no final das contas, é um gueto que a gente vive, né? Das artes, você acaba se relacionando com músico, ator, artista plástico. Você fica meio ali imerso. Então, é natural que, assim, a minha primeira cliente foi uma atriz. Então, assim, você vai, aí um começa a falar para o outro como o meu trabalho, ele funciona muito no boca a boca. Então, assim, eu atendo gente grande do que está lá na Globo, enfim, mas eu também atendo atores que estão aqui na convivência teatral de São Paulo, que são pessoas, assim, altíssimo nível de talento e tudo e que não são necessariamente expressivas do ponto de vista nacional, mas são grandes atores aqui, atores de teatro. Então, escalonado, eu atendo todo tipo de pessoa, assim, um filho de cliente que tem 18 anos, uma pessoa de 60 anos e tudo o que tem no meio, de CEO, de empresa, diplomata, médicos, psicólogos e atores, evidentemente, porque são pessoas da minha convivência. Legal. Muito bacana. Como é a Carmela mãe? A Carmela mãe é muito realizada. Eu amo ser mãe, todas as coisas que envolvem a maternidade não me não me cansam. Eu sei que é super cansativo, repetitivo, a vida da mãe, que todo mundo diz assim, poxa, ninguém reconhece as mães, mas eu vou te dizer assim, eu, Carmela, pessoa física, não reclamo de nada da maternidade. Eu acho todas as coisas da maternidade, desde limpar uma fralda, ir ver a peça na escolinha, tudo da maternidade pra mim é uma das melhores partes do dia. Eu amo ser mãe. Amo. Também. É muito bom. É bom demais. Já tá adolescente já, mas... Nossa, eu não cheguei nessa fase ainda, Isadora. Já tá adolescente, mas ele é super tranquilo, é muito no amigo, muito no parceiro, entendeu? A gente tá super bem, a gente tem uma troca, a gente conversa muito, ele me ajuda, eu amo ele, a gente tá sempre assim, muito unido. muito legal. Muito legal, muito. Vamos pra outra pergunta. Agora vamos pra Chiquititas. Tá, vamos pra Chiquititas, Chiquititas, tudo não quer saber Chiquititas. Em relação às Chiquititas, como surgiu o convite pra participar, como foi todo esse processo da seleção, durante as gravações, como foi, conheceu o elenco, você ainda tem contato com o pessoal ainda, como é que foi pra você? Olha, eu contei isso brevemente pro Eduardo, Chiquititas na Argentina era um grande sucesso. Isso eu já sabia. Quando eu comecei a gravar Chiquititas lá, que foi em 97, Chiquititas já tava no segundo ano na Argentina. Já era um super sucesso, tinha caderno, tinha lápis, tinha estojo, tinha tudo das Chiquititas. Então já era um grande sucesso comercial. O Silvio Santos, que não é bobo nem nada, comprou o pacote completo. Portanto, comprando completo, tinha que ser filmado na Argentina. E eu era uma atriz argentina. Eu sou brasileira, mas eu morava lá há anos. Eu era como se fosse uma atriz argentina. Eu vivia como uma atriz argentina. E nos testes, ninguém praticamente sabia que eu era brasileira. Só que a minha gente que fechava os meus trabalhos sabia que eu falava português, evidentemente. E aí ela falou, Carmela, tem um teste em português. Aí eu fui, achei todo mundo meio estranho, que ninguém falava nada. Eles não faziam cara de nada e também não explicavam pra que que era. Só me deram uma cena lá. Eu fiz sozinha a cena. Não tinha nem interação com outro ator. Aí eu achei aquilo tudo muito estranho. Fui embora meio assim, tipo, ó, não rolou. Nem sei o que que é, então não vou nem sofrer, porque eu não sei nem o que que é. Então, beijo. Tchau, fui. Dois meses depois, me ligam e já me dão a antagonista da novela, sendo que eu tinha, assim, zero experiência na câmera. Eu tava me formando em cinema, mas do ponto de vista de direção de cinema, não de atuação pra cinema. Então, aquilo foi, assim, super desafiador pra mim. Eu era uma menina de 19 anos que tinha uma bagagem enorme de teatro, mas zero de câmera, tá? E aí me jogam lá com uma galera super experiente, né? Que era o Gésio Amadeu, a Flavinha. A própria Fernandinha Souza já tinha mais tempo de televisão que eu, que era zero. Tinha zero tempo de televisão. E quando eu chego lá, primeiro que, assim, o elenco não conhecia, o elenco não conhecia Buenos Aires. Então, eu fui a pessoa que disse, jantem aqui, almocem aqui, vão pra lá, vão pra cá. Olha, na quinta-feira tem mais barato o cinema. Eu era a dona da cidade, porque eu morava lá. Há seis anos, entendeu? Então, assim, foi bom pra mim porque pela primeira vez eu não era a nova. Eles eram os novos, porque eu que tava acostumada a ser sempre a nova nos países e agora eu que estava recebendo. Então, foi super gostoso. Então, assim, eu fiz amigos importantes naquela fase que foram extremamente generosos comigo que me deram toques pra televisão. Eu morava muito perto, tipo, a três quadras da Flávia. Da Flávia Monteiro. Então, e a gente dividia o camarim. Era só eu e ela no camarim. E a gente namorava poucas quadras. E o Gidu Pinheiro também que morava perto de mim. Então, ficou nós três, assim, de amigo. A gente tinha idades parecidas. E o Júnior, né? O personagem que... Como eu chamava ele? Alex Ben, né? Isso. Alex Ben. O Alex Ben. O Alex Ben é de lá. Ele é de lá, né? Ele falava um português meio carioca. Pensa assim, e eu sou gaúcha. Aí o diretor da novela falou assim, quando você fizer cena com ele, porque o cara tava me dirigindo em espanhol, tá? A direção inteira da novela falava em espanhol. Eles não tinham ideia muito de sotaque. Então, ele chegava e falava pra mim, eu sei que você tem um sotaque meio diferente do Alex, sabe o que você faz? Toda vez que você contracenar com ele, você tenta imitar o jeito que ele fala, porque ele não fala muito bem português, então você fala meio como ele. Então, eu fazia tipo um carioquês pra falar com ele. Eu falava como se eu fosse do Rio, pra não dar tanta diferença de sotaque. Então, foi assim, a gente foi se adaptando, foi fazendo a novela acontecer, sem muita noção, porque a gente gravava lá e a novela passava aqui e a gente só foi se dar conta que a gente era um grande sucesso no Brasil quando a gente vinha gravar as externas aqui. Porque aí a gente vinha fazer cenas tipo na Paulista, no Ibirapuera, pra mostrar que fingindo que a gente tava em São Paulo, porque as cenas de estúdio eram em Buenos Aires. E quando a gente vinha pro Brasil, ali a gente se dava conta que a gente tava fazendo sucesso, porque não dava pra andar. Não dava pra andar, não dava pra andar no shopping, não dava pra andar em lugar nenhum. Aí eu falei, nossa, estamos fazendo sucesso. Foi assim que a novela foi acontecendo. Realmente foi o auge mesmo. Foi muito rápido, né? Muito rápido. E hoje em dia... Foi a primeira vista mesmo. Foi. Foi uma coisa que teve as crianças se apaixonarem. Foi, foi. Foi uma festa mesmo. Toda criança. Tinha uma criança que eu conheço que não gostava da novela. É verdade. Muito bom. Eu, então, era fascinante. Ah, que legal. Fico feliz. Era muito, muito, muito. A minha personagem era um pouco chata, né? A Maria Cecília. Eu me envia ali o poteiro e o poteiro, mas eu não posso ser tão chata. Mas a gente aceita e incorpora e defende a chatice da nossa personagem. E eu tava ali pra ser a rica e chata pra Flavinha poder ser a boazinha. Entendeu? Então eu tinha que caprichar na chatice pra brilhar a bondade da Carol, né? Que era a personagem dela. Você é daquelas que revê as suas cenas ou não? Fez e... Olha, na época não existia isso. Era VHS. Era aquelas fitas gigantes que a gente comprava um negócio que chamava clipe. Tinha uma pessoa que se dedicava a gravar e editava, colocava todas as suas cenas juntas. E depois de muito tempo, tipo assim, quatro meses de ir pro ar, você resepia aquela fita e você via e você falava assim, nossa, deveria ter feito isso melhor. Mas eu vou dizer uma coisa ao nosso favor. As cenas feitas pelos adultos eram meio assim, ó. Pega pra capar. Porque se perdia muito tempo com as cenas infantis. Então o estúdio, ele tinha que correr com as cenas de adulto pra quando chegassem as crianças no estúdio terem todo o tempo do mundo. Porque as crianças tinham margem de erro, tinham a margem pra baguncinha, tinham a margem pra desconcentração. Os adultos não. A gente tinha que fazer tipo praticamente com cronômetro. Então, meu filho, errou, errou. Então você tem que defender sua cena e ir bem. Vai bem, porque provavelmente não vai ter chance de fazer a cena de novo. Então, muitas vezes, eu mesma vi coisas minhas que eu falava, gente, eu com certeza teria feito outra. Mas também não tinha muito essa referência. Porque eu tava dentro dessa, vamos dizer, do núcleo adulto. E o núcleo adulto era pega pra capar. Mas como eu tava no meio de Déboras Olivieri, sabe? De gente extremamente experiente. Eu também tava amparada pela experiência dos outros que não iam também me deixar numa roubada em cena. Então, tinha isso também. Uma aula também. Com o Matheus e o Nelsinho, você também teve contato, também teve... Não. Olha só, o Matheus e o Nelsinho, olha que engraçado, eles são o final da primeira temporada. O Nelson já é o par romântico da Flávia do segundo ano. 98. Então, eu fiquei amiga dessas duas pessoas, não porque eu estive em cena com eles, mas porque eles chegaram antes em Buenos Aires. E quem era a dona do campo em Buenos Aires? Eu. Então, eu recebi, eu falei, vai pra cá, vai pra lá, come aqui, que aqui a carne é maravilhosa, porque aqui a batata é uma delícia, porque aqui o vinho é mais barato, porque aqui... Então, assim, eu fiz essa parte de cicerone, da pessoa que recebe, mas eu nunca contrincenei com o Nelson. E o Nelson é uma das pessoas mais queridas do meio. O Nelson é uma pessoa absolutamente fora da curva, assim, é uma pessoa que quando passa pela sua vida, eu perdi o contato com o Nelson faz muitos anos que eu não falo com ele, mas é uma pessoa que me marcou muito positivamente, muito positivamente, uma pessoa extremamente cheia de vida, ensolarada, né? É, ele é, ele faz diferença num ambiente. Quando o Nelson chega, a alegria chega. Então, é uma pessoa que me marcou muito. Ele tem mesmo, realmente. Sim, ele tem. Eu já vi também ele ressaltando algumas frases motivacionais na internet também já parece, colocam ele. é um cara muito inteligente, ele também é muito livre, muito dono das suas ideias, não parece, vamos dizer assim, ter que ser de um jeito para agradar ninguém. Então, é um cara seguro, assim, o Nelson é um cara legal. Ah, e só para responder uma coisa, as meninas, as chiquititas, que eu tenho 10 anos de diferença, elas tinham 9 e eu tinha 19, hoje em dia, quando eu ainda fazia teste de publicidade, fazia teste para elenco ainda, quando eu ainda estava no jogo de atriz, eu encontrava com elas para o mesmo papel. Aí eu falava, Francis, como que pode? Você já tem 30 anos. Ah, o Fernandinha Souza, eu encontrei algumas vezes no São Paulo Fashion Week porque ela ia para assistir os desfiles, então eu fazia as entrevistas com ela e era aquela gritaria, ai, Carmela, você está aqui, ai, como você está linda, ai, que não sei o que, nossa, como você cresceu, nossa, como você está moça. Aquelas coisas de tia, aqueles comentários porque eu fui vendo elas crescerem, né? O negro, eu encontrei também, o, olha que louco, o, o, como é que chama o que fazia o Mosca, gente? Maravilhoso? O Pierre, o Pierre, o Pierre já fez de meu marido no teatro. Eu tenho 10 anos de diferença com ele. Ele entrou para subir, sabe o Joaquim Lopes, o ator? Sim. O Joaquim fazia um espaculo comigo, o Joaquim saiu para fazer uma novela no SBT e entrou o Pierre no lugar de Joaquim e eu e Joaquim, eu e Pierre éramos casados na peça. Ou seja, coisas incríveis acontecem no meio das artes, né? Eu com 10 anos a mais, imagina, naquela época ele era uma criança e eu era uma mocinha e de repente a gente faz de marido e mulher. Foi muito interessante. Deve ser também gratificante para você, né? Sim, sim. E eles são tão talentosos, era uma vida muito talentosa. Eu acho que o SBT teve muita sorte, não só do ponto de vista de talento, mas do ponto de vista de humanos, porque eram pessoas muito legais. Eram pessoas muito legais. As meninas todas que eu encontro aqui em São Paulo, eventualmente, porque são meninas que ainda estão, por exemplo, como eu falei, fazendo testes de publicidade e tudo, cada vez que a gente se encontra, tipo, a areta, né? Então, cada vez que a gente se encontra, é do tipo assim, gente, como a gente sabe o que a gente passou juntas. Então, tem essa cumplicidade. É muito bonito. Ah, né? Muito legal mesmo. É. Reveres agora grandes, né? Todo mundo. Ah, é. Eu fico achando eles tudo lindo, maravilhoso. Eu sou, acho deles demais. Todos talentosos demais. Eles são muitos mesmo. Realmente, tiveram muito cuidado para escolher o elenco. São maravilhosos mesmo. Verdade, sim. Bom, para outra pergunta. Já tinha trabalhado com crianças? Antes de Chiquitito, você já tinha feito algum trabalho com crianças ou não? Foi o primeiro contato? sem peça infantil, mas nunca tinha trabalhado com outras crianças. Foi a primeira vez. Quando você chegou e foi o convite que foi falado que era uma novela infantil para você, você achou assim que ia ser difícil? Que você teve alguma dificuldade nesse sentido? nenhuma. Nenhuma, Eu achei que era a minha cara porque eu já tinha feito, como eu já fiz muita peça, peça infantil, tudo, eu sempre faço a má porque eu tenho uma teoria que não é tanto teoria, é um pouco realidade, que toda mulher nariguda é má. É rica e má. Ou é rica, ou é má, ou é rica e má. As duas coisas. Então, geralmente, a pessoa com o nariz comprido, ela não vai fazer a mocinha. Então, eu já vinha nesse lugar, eu já sabia mais ou menos qual era o meu perfil. Então, quando eles me chamam para esse antagonismo com a Flávia, eu achei um desafio gostoso de fazer. Em nenhum momento isso me apavorou. A única coisa é que eu tive que adaptar a linguagem porque eu vinha, como eu falei, do teatro, que é um negócio gigante que você faz para chegar a sua voz lá na última pessoa da filheira. Então, eu tinha que fazer um negócio menor e isso, para mim, foi um processo de adaptação. Então, eu olhava muito os outros atores e recebia muita troca. Foram todos muito legais comigo. Todos muito legais. Que legal. Quer continuar, Eduardo? Eu continuo. E você chegava a improvisar ou não? Às vezes, dava um relapso no texto? Olha, eu tenho mania e todo mundo que trabalhou comigo sabe é que eu mudo muito o texto. Muito. Eu sempre falo assim, não, mas se eu falar desse jeito vai parecer muito mais natural que é mais um jeito assim que cabe melhor na minha boca. Eu mudo muito o texto. Mas, ao mesmo tempo, não podia mudar muito o texto porque era uma obra fechada. A roteirista era a Ercilla, que é uma pessoa super respeitada no meio, então não podia mudar. Eu me lembro que uma vez ela ficou brava comigo porque eu usei a palavra teja. Em vez de esteja, eu usei teja. Nossa, aquilo foi um problema. Daí eu falei, mas é sério que não pode? Sabe assim, eu era super informal e ali eu fui entendendo alguns códigos, fui aprendendo. Eu tinha 19 anos, então fui tomando uns tapas na cara para aprender. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que você só aprende fazendo. Você só aprende fazendo. Então, eventualmente, quando eu conseguia colocar um caco, dar uma improvisadinha, eu colocava. Quando eu achava que não tinha margem, eu ficava mais da minha. mas tem dias e dias. Tem dias que você está mais seguro, tem dias que você fica mais na sua, depende. Teve uma vez que eu estava gravando e o Silvio Santos foi ver as cenas. Entrou no estúdio para ver a gravação. Chegou em Buenos Aires para ver as gravações. Gente, pensa numa situação Silvio Santos parado. Parado, vendo você fazer a cena. Aí a gente fez uma marcação de cena e eu só pensando assim, gente, é o Silvio Santos que está aqui vendo a minha cena. Ele chegou bem na minha cena, quando estava marcando a minha cena. Aí marcamos a cena assim, eu fiz com uma alma que a cena. Eu dei o melhor de mim, eu falei, agora eu vou mostrar que eu sou a melhor atriz que eu puder. E fiz. E no final, ele disse assim, parabéns, você me comoveu. e eu voltei para casa flutuando, flutuando. Parecia que eu tinha assim, ganhado uma medalha de ouro. Ele me viu ensaiar, depois ele me viu gravar e ficou esperando eu sair da cena para dizer que tinha gostado da cena. E aquilo ali, eu ganhei meu dia, sabe? Então, eu tive experiências muito interessantes que são coisas que você fala assim, poxa, o Silvio Santos que é um ícone, né? Está ali, é super intimidador, como que eu vou lidar com isso? Então, fui crescendo com a novela. Ah, nossa, que legal. E você chegou... E você chegou a ter outros contatos com o Silvio Santos ou só foi essa vez só? Foi só essa vez, depois eu voltei quando eu terminei a novela, eu cheguei a fazer algumas outras coisas lá, como atriz aí em espanhol, coisas de atriz de lá. e daí eu falei, acho que é um bom momento de eu voltar para o Brasil, porque eu já estava há muitos anos morando fora do Brasil, eu já estava ganhando minha grana e eu achei que era um bom momento porque a novela estava fazendo sucesso aqui. Aí eu cheguei a ter alguns contatos no SBT, inclusive fiz uma outra coisa lá de... Nada tão expressivo, mas fiz algumas coisas no SBT e fui me adaptando a São Paulo, fui conhecendo o pessoal de teatro, fui chegando na cidade. mas assim, eventualmente, quando eu ia lá, eu não tive contato direto com o senhor Silvio Santos, mas é engraçado como o SBT tinha carinho pela novela, porque sempre que eu ia lá, mesmo anos depois de eu terminar a novela, todo mundo dizia, Maria Cecília, é você, sabe? então tinha essa coisa assim, um carinho pela novela, um carinho pelas personagens da novela, que o SBT sempre teve. O SBT é uma emissora muito carinhosa, assim. Acho que a Isadora sumiu. É, caiu a net dela. É. Então, prosseguindo assim, próxima pergunta, você chegou a assistir essa versão mais recente que Titas? Não. Não assisti. Eu tenho um grande amigo que fez, o Pedro, mas não assisti e, inclusive, uma vez, eu fui lá no SBT fazer algum teste, eu não me lembro o que era, meu filho tinha acabado de nascer. Eu fui, bati, cheguei e disse, nossa, não vai dar tempo de eu fazer nada porque eu tenho que buscar meu filho na escola e foi mais ou menos isso. Meu filho tinha acabado de entrar no berçário e tal. E quando eu cheguei lá, a atriz que fazia Maria Cecília veio me dizer, oi, tudo bom? Eu faço a Maria Cecília. Aí eu, nossa, que louco, que delícia te encontrar. E aí, damos um abraço. Mas eu não acompanhei a novela e eu sei que a versão que foi contada agora ela é um pouco diferente da que nós contamos há muitos anos atrás. Ela foi adaptada, modernizada e eu sei que a Maria Cecília não é tão chata como ela foi em 97. Ela era um pouco mais doce, talvez, mas assim, eu acho que ela nem era má na novela agora, essa que passou. Não, não foi, não foi. Eu sei que eles fizeram mudanças, sim. é... Eu tenho essa pergunta. Acho que o nome da menina é Lisanda Corte. E assim, você tem vontade de voltar a atuar? Como estão os seus projetos aí? Vai continuar como coach? Eu não, eu não, eu vou te dizer uma coisa. Eu, como eu te disse, eu não tenho vontade, eu não tenho necessidade de voltar para os palcos, nem voltar para a frente das câmaras. Se eu for te dizer que eu tenho saudade, não é esse sentimento que eu... Eu tenho uma alegria pelas coisas que eu passei, pelas oportunidades que eu tive, eu me sinto super feliz com esse meu passado, mas assim, vontade, durmo pensando numa oportunidade, não penso nisso. Eu estou muito feliz fazendo o que eu faço e eu sei que isso está tão dentro de mim quanto me chamar Carmela. isso faz parte do meu DNA ser atriz. Então, eu sei que como andar de bicicleta, no momento em que me chamarem, eu estou pronta. Isso está completamente internalizado dentro. Ser atriz é algo natural para mim. Então, eventualmente, se pintar alguma coisa, vou fazer, mas não é algo que eu procuro. Sinceramente, não é algo que eu procuro. E nessa pandemia aí, como você tem se virado? Como que está sendo? Olha, no começo eu me assustei bastante e principalmente, como eu falei, meu marido é ator, né? Então, assim, os projetos pararam, ele estava bocado com o trabalho até o final do ano de 2020, simplesmente, de repente, aquela agenda começou a derreter. Então, assim, para a gente foi super difícil, mas o meu trabalho, que é especialista em autoestima, isso não parou. Eu trabalhei muito. Trabalhei muito. Então, assim, eu achei maneiras através da minha expertise ajudar as pessoas e eu comecei a entender que ajudando eu melhorava. Eu melhorava, eu me curava dos meus medos em relação a tudo que estava acontecendo ajudando outra pessoa. Aquilo era o melhor jeito de lidar com a insegurança que a pandemia trazia. Então, eu foquei no trabalho e isso me ajudou bastante. Foi o que eu fiz. Você chegou a fazer muita live ou não? Fiz bastante live. Fiz bastante live. Foi muito divertido. É um código que nos salvou as lives, né, na pandemia. Uma maneira da gente se comunicar, da gente se encontrar. Fiz lives com pessoas que eu sempre tive vontade de fazer contato, que daí pintou um convite a gente acabou se falando. Então, eu acho que até me saí bem na pandemia. Não posso reclamar. Fez um grande problema que a pandemia rendendo frutos, né? Isso. E vamos seguindo, né? De alguma maneira. É um aprendizado, né? que aconteceu aí pra nós, né? Desde o ano passado. É um aprendizado, né, Eduardo? Para todos. E voltando pra Chiquititas, perguntar aqui suas músicas preferidas. Ah, então, eu gostava muito das músicas em espanhol. Tenho um coração com algeritos, que é, né? O coração com buraquinhos. Como a minha irmã mais nova tem 12 anos de diferença comigo. Então, ela era uma fã de Chiquititas. Então, eu já conhecia as músicas lá dentro de casa, que ela escutava, em espanhol. E depois, aos poucos, a gente foi escutando e vendo as meninas fazendo a coreografia que você passava assim no corredor antes de entrar, né? E elas fazendo e aquecendo e não sei o quê. Eram umas gracinhas. Então, assim, eu fui curtindo bastante, mas a que eu mais gosto é do coração com buraquinho, que eu acho que quem canta foi a Carla, né? Carla Dias, ela que canta essa música. Versão português. Sim. E, voltando, quando você atuava, você atuava na novela, você chegou a, tipo, confundir o português com o espanhol? Falou alguma palavrinha em espanhol em uma frase em português? Cara, isso, eventualmente, olha só, era uma esquizofrenia, porque era assim, a voz no suíter, o suíter é a voz que fica falando do além. Então, tem uma voz falando com você que sai no estúdio, tá? Essa voz era em espanhol, o texto era em português, a marcação de cena era em espanhol. Então, era uma... Mas o que nos salvava era que a gente batia bem o texto antes de entrar. Lembra que eu te falei que o adulto não tinha tempo de errar, então, a gente batia bastante tempo, assim, no camarim ali, na maquiagem, ia batendo texto, entrava e entregava ali o que tinha pra fazer, entendeu? Então, assim, eventualmente, uma ou outra, um ou outro erro, um ou outro sotaque, isso podia acontecer. E principalmente porque os brasileiros estavam aprendendo a falar espanhol. Então, começou uma confusão, assim, as meninas, as crianças, elas iam pra escola pública. Todo o elenco infantil ia pra escola lá. Então, elas tiveram que aprender espanhol em dois segundos pra não perder a escola. Então, assim, tinha uma coisa muito louca, que eram os argentinos tentando falar português, os brasileiros tentando falar espanhol, e eu ali no meio, meio que surfando, porque eu mais ou menos que entendia muito bem, dominava bem as duas línguas. Ao mesmo tempo, eu tinha pouca referência de gíria. Eu tava muitos anos fora, então eu não sabia muito bem, assim, o que era moderno falar. Eu tava meio atrasada, assim, nas gírias, no jeito moderno de falar, nas referências, tipo, nas novelas, as músicas que se escutavam no Brasil, eu não sabia muito. Então, eu também fui me alimentando deles e eles de mim. Então, foi bem gostoso essa parte. E além da novela, você fez outros trabalhos na Argentina ou só foi a Chiquititas? Não, de novela, novela, eu fiz a Chiquititas, mas como eu te falei, eu fiz muitas coisas de cinema na Argentina e depois, com... Ai, com os quase 15, 16 anos depois, eu volto pra Argentina pra rodar um filme que era uma coprodução Argentina-Brasil. e o personagem, meu personagem, ele filmava no sul do Brasil e depois ia pra Argentina e aí eu volto pra lá como atriz. Então, foi, assim, muito gostoso reencontrar as minhas amigas de escola, estar lá na função de atriz, ou seja, assim, conseguir, né? Porque o ator, ele começa a sua carreira sem ter ideia. Boa noite de Lisboa, boa noite. Boa noite. Amo Lisboa, amo Lisboa. Então, assim, o ator, ele nunca sabe se vai dar certo, se ele vai viver disso, se ele vai ter que ser garçom e ator, se ele vai ser corretor de imóveis e ator. Ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele, né? Porque é muito inseguro. Então, esse símbolo de voltar pra lá, ganhando meu dinheiro como atriz, eu sempre trabalhei disso. Então, pra mim, foi uma vitória interna, né? Só que, como eu te falei, aos poucos e de uma forma natural, eu fui migrando pra consultoria de uma forma indolor, assim. Aos poucos, eu fui indo pra consultoria até que a consultoria tomou conta da minha vida. E quando você foi pra Argentina, como foi a sua adaptação? Demorou um pouquinho ou foi rápido, assim? Ah, o argentino não é fácil, assim. Apesar deles serem pessoas muito, vamos dizer assim, divertidas. Porque, assim, o brasileiro tem uma imagem do argentino talvez um pouco deturpada. Mas a verdade é que quando eu chegava lá, eu achava que as pessoas foram, eram gentis comigo, eram abertas comigo. Mas, assim, a escola em si, eu tive dificuldade. Como eu te falei, eu tava falando como uma espanhola, um sotaque de espanhola, aí eu era brasileira, aí eu teve todo... Mas, assim, como uma boa atriz, em uma semana, eu comecei a falar como nos argentinos, rapidinho eu peguei o jeito deles falarem, porque eu falei, é uma questão de sobrevivência, é vida ou morte. Ou eu vou falar que nem eles, ou eu vou ter vida aqui nessa escola queimada em praça pública. Então, eu rapidinho peguei, porque senão eu não ia aguentar o bullying, porque eles são massacrantes, os argentinos. Quando eles querem fazer você se sentir mal ou desadequado, eles conseguem. E como que é essa relação do brasileiro com o argentino? Ele está tão bem mesmo? Eles amam o brasileiro. Amam o brasileiro. É óbvio que existe essa rivalidade, mas, no fundo, é exatamente a relação de irmão, sabe? Aqueles irmãos que brigam, 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 mas, no fundo, se amam e sabem que se amam. Eles só brigam porque eles se amam. Mais ou menos é assim a relação do argentino com o brasileiro. Eles acham o Brasil maravilhoso, mas eles não vão admitir, né? Que isso eles não vão fazer. Mas, eles gostam. Então, assim, eu sentia que era um carinho, era uma brincadeira carinhosa que eles faziam. Então, assim, na Argentina eu nunca senti preconceito. Eu senti preconceito em outros países porque eu morei em vários, mas na Argentina eu nunca senti preconceito. Até porque, gente, é tudo mesmo América Latina, Sul da América ali, não tem muito, não tem tanta diferença. Ainda mais pra mim que sou gaúcha. Eu sou o gaúcho, a pessoa que nasceu em Porto Alegre, ela não tem tanta diferença com a pessoa que nasceu em Buenos Aires porque a cultura é muito parecida. É a cultura do churrasco, é a cultura do chimarrão, é a cultura do doce de leite, é o frio, é essa estética do frio. Então, não tem tanta diferença do gaúcho. Então, eu me senti muito adaptada à Argentina com muita facilidade. E a outra coisa que eu acho importante de lá é que a Argentina leva a arte a sério. O ator argentino, ele não deseja, óbvio que ele quer em alguma instância, mas ele não entra na escola de teatro pra ser famoso. Ele entra porque ele ama fazer teatro. E é muito diferente do brasileiro. Quando eu vim pro Brasil, eu fiquei impressionada que as pessoas, o ser famoso não tinha nada a ver com o talento. Nada. Tinha assim, a pessoa quer ser famosa, ela não tem nenhum interesse em se cuidar, em estudar, em melhorar. Ela queria aparecer. E isso eu achei muito diferente. A Argentina é muito séria nesse ponto. Tanto que você vai ver os filmes argentinos, você vê a qualidade de atuação. Não que os brasileiros não cheguem. Os atores brasileiros são dos melhores do mundo. Eu não tô falando disso. Mas essa necessidade de ser famoso, eu acho muito mais um aspecto brasileiro do que a Argentina. eu acho o argentino mais sério em relação ao teatro, em relação à entrega à arte do que o brasileiro. Eu achei que o brasileiro era muito assim, tipo, eu quero aparecer, me dá 15 minutos de fama que é o que eu quero. E perguntaram aqui em relação à novela, você saiu da novela porque você quis ou porque o papel já tinha terminado? Isso. É uma ótima pergunta. Eu sempre soube o que ia acontecer com a Maria Cecília. É uma obra fechada. E o Silvio Santos comprou na condição de fazer absolutamente idêntico ao que estava acontecendo na Argentina. Então, eu sempre soube que a Maria Cecília ia fazer isso, depois isso, depois isso, e depois isso, e que ela ia acabar naquele capítulo. Eu sempre soube. Não foi uma uma surpresa pra mim. Não tinha como prorrogar nem como diminuir a minha personagem. Você entendeu? não é uma obra aberta como as novelas da Globo. Agora, pra fechar a nossa live, né? O tempo tá acabando aqui. Que conselho que você dá ao Pantiquititas, pra quem quer seguir a carreira artística? Vou pegar a carona nisso que eu falei. Eu acho que a arte, ela é um sacerdócio. Ela é uma escolha que você só consegue fazer por amor. Então, assim, não é algo que você deve... Se você só quer aparecer, existem muitas outras maneiras de fazer. se você, de fato, está disposto a viver a vida de outra pessoa. Porque o ator é isso, né? Toda hora ele está sendo outra pessoa, né? Tem ali uma... Você tem que ter uma humildade, você tem que ter um olhar, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter uma capacidade de deixar um milhão de coisas pra fazer isso. Porque o ator trabalha quando todos estão se divertindo. Eu que venho do teatro, quando todo mundo começava a relaxar, eu começava. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. E, às vezes, eu fazia três, quatro espetáculos no mesmo final de semana. Eu fazia, tipo assim, o infantil no sábado à tarde, à noite eu fazia às nove um outro espetáculo e depois um à meia-noite. Então, assim, você vai deixar de fazer... Você não vai pro barzinho, bebê. Você vai trabalhar quando todos os outros estão saindo pra se divertir. Então, existe uma coisa que é um sacerdócio, é uma escolha. É do tipo, isso é tão importante pra mim que eu abro mão de tantas coisas porque eu não sei viver sem isso. Então, o ator que perdura na profissão é o ator que decide que isso é tão importante pra ele que ele não sabe viver sem isso. Foi assim que eu fiquei até eu escolher outra coisa pra fazer. mas até eu não ser o que eu faço hoje, até eu não ser consultora de imagem, eu vivia sempre em total entrega praquilo que eu tava fazendo. Muito bom. Tá bom? Bom, adorei a conversa. Muito obrigado por ter aceito. O que aconteceu, né, que a gente tava falando há uns milhões de anos aí pra ver se rolava. É, desde o começo do ano, né? Isso mesmo. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Uma aula que você deu aqui pra nós aqui. Um belo currículo, uma bela história profissional e agradeço demais em nome de todos os ADMs, em nome de todos os fãs que a gente admiram, que pediram tanto essa live e hoje estamos aqui conversando. Muito legal, Eduardo. Eu também gostei muito de ver os... assim, a cara de vocês, né? Ver a Isadora, ver você, porque a gente vê aquele logo e aí, de repente, a gente vê a parte humana atrás disso, vocês que arrebanham essa história, né? É tão bonito saber que ainda existe... Ainda há algo que une as pessoas que é chiquititas. Então, isso é muito legal. Eu fico feliz de ter participado. Nós agradecemos. Ó, tô mandando um beijo pra todo mundo que tá aqui, que eu tô, às vezes, eu baixo o olho e fico vendo o recado de vocês. Beijo pra vocês, obrigado por estarem aqui. Então, uma boa noite, Caimela, e até breve. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.